E é o seguinte, quem é iniciante, não compensa fazer entrega pra pegar escama, véi. Iniciante vai fazer entrega só de SFL. Não faz entrega de escama. Não vale a pena. Eu mesmo, agora que eu já craftei as três NFT de buff lá do Blacksmith, eu não tô entregando coisa que dá escama, ó. Clube, sanduíche, SFL eu entrego. Esse aqui, SFL, Carrot Cake. Apesar que tem entrega também que não vale a pena. Aí você já vai ter que fazer um estudo. Como? Você vai acessar SFL World, tá? SFL, não, eu vou dar o caminho completo pra vocês aprenderem de verdade. Primeira coisa, você vai entrar no Google. Toda live eu explico isso aqui. Toda live eu explico. Aí você vai digitar, arquivos Marinho Games. Certo? Beleza. O primeiro resultado aqui é o meu site. Você vai entrar no meu site. Por que que você vai entrar no meu site? Porque eu vou ganhar um page view. Tem uns anúncios do Google que vai aparecer aí pra mim ganhar dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Entendeu? Então aqui você vai clicar no botão ferramentas do Sunflower Land. Aí você vai ser levado pra uma outra página. Vai fazer mais um page view pra mim ganhar mais um pouquinho de dinheiro do Google. E aqui você vai ter esse botão que se chama ferramenta SFL World. Aí você vai entrar no SFL World. Aí você toma uma aguinha. Se você for uma pessoa igual eu que falo demais. Aqui no SFL World. Você vai vir e colocar o ID da sua farm. 163.916. É o ID da minha. Open. Carregou. Primeira coisa. Clica ali no botão azul Update. Pra ele poder atualizar com os dados recentes. Beleza. Agora sim. Descendo aqui na primeira página. Ó. Esse site aqui é muito completo, tá? Tem uma porrada de coisa pra você ver aqui. Mas eu vou mostrar só isso aqui da primeira página. Que é pra ver as entregas. Então descendo aqui ele já mostra. Por exemplo. O Pit. Tá me pedindo 10 batatas. E 5 cenouras. E ele vai me dar 3 escamas. Ou seja. O custo vai ser 0.25 SFL. Quer dizer que eu vou pagar uma média de 0.08 por escama. Tá? As entregas do Pit sempre são muito baratas. Mas se você é iniciante. Não entrega nada pra ganhar escama. Se você não vai conseguir craftar NFT. Entendeu? Não vale a pena. Eu mesmo. Eu craftei as 3 NFTs. Craftei a de novembro. A de dezembro. E a de janeiro. E agora já era. Não faço mais entrega de escama. Vou guardar meus recursos. Aí você vê aqui. O Bert por exemplo. Tá me pedindo 30 madeira e 12 pedra. Pra me dar 4 escamas. Ou seja. Cada escama na mão dele. Vai me custar 1.12 SFL. Olha a diferença de preço. Do Bert. Pro Pit. Entendeu? Aí você vem aqui. O Cornwell. Tá custando 0.72 cada escama. O time. Tá custando 0.6 cada escama. A Bruxa. Tá custando 0.2. Tá bem barato também. A Miranda. Tá custando 0.3 cada escama. Tá barato. Quando é peixe. Eles não tem como fazer o cálculo. Porque o peixe ainda não tem como vender. E beleza. O Twin. Nunca entregue. Ele é sempre o mais pilantra. Ele é o mais escama que tem aqui. Ele sempre cobra. 2 SFL por escama. É muito caro. Aí na parte de baixo. Tem as coisas de entrega por dinheiro. Então nesse exemplo. O Carrot Cake. O custo pra fazer um Carrot Cake. É 6.24 SFL. E esse sem vergonha. Tá querendo me pagar só 2.85. Vou entregar pra ele? Não. Porque ele tá me pagando pouco. Então não vou entregar esse bolo pra ele. Mas se você é um iniciante. E tá precisando de SFL. Pode ser que pra você. Vale a pena entregar. Se você tiver ganho. Um Carrot Cake em algum lugar. Certo? Aí quem mais tem aqui. Pra mim fazer entrega. Ó. Esse aqui eu não vou entregar. Tem a Bet. Ela tá pedindo 22 Cauli Flower. Pra me dar 1.35. Então posso vir aqui e ver ó. Bet. 22 Cauli Flower. 1.35. Beleza. Porque o custo dessas Cauli Flower. É 0.97. Então vou sair no lucro. Fazendo essa entrega pra Bet. Aí eu venho aqui. Nem penso duas vezes. Entrego. Quem mais tem aqui pra me entregar? Ó. Esse aqui do Sandwich. Já entreguei. O Caranguejo aqui pro Blacksmith. Eu sempre entrego pro Blacksmith. As entregas pra ele sempre são muito boas. Ele sempre paga muito bem. Tá? Então eu sempre faço as entregas dele. E se eu vier aqui na parte de Craft. Ó. Eu já fiz as três NFT da temporada. Por isso que eu não tô mais fazendo entrega pra ganhar escama. Que eu não preciso mais. Aí quem mais tem aqui ó. Ó. Lá na praia. A menina Corale vai me pagar 4 SFL por 3 tuna. E o macaco. O tango. Vai me pagar aqui 1,80 por essas frutas. Então vamos ver aqui se vai compensar. Fazer a entrega do tango. Ó. Ó. Aqui. Do tango. Ó. A entrega dele. Ele vai me pagar 1,80. E os recursos valem 98 centavos. Então beleza. Eu vou sair muito no lucro fazendo a entrega pra ele. Bora lá. Fazer a entrega pra ele. E realmente tá bem bugado. Eu acho que... O que tá rolando é que você não consegue entrar no servidor junto com outras pessoas. Entendeu? Porque você entra e tá você sozinho aqui. Acho que é só isso. Mas pode já já eles arrumam. O importante é que tá dando pra vir e fazer as entregas. Isso que é o mais importante. O que o Finn tá pedindo? Delivery. Não. É escama. Coisa de escama. Eu não quero nem saber mais. A Miranda também é escama. Vou vir aqui e faço a entrega do tango. Que é SFL também. Beleza. E o Finley. Tá pedindo o que ali? Também não tem. Acabou. Todos os outros é entrega pra ganhar escama. Vou entregar? Não. Porque eu não tô usando mais escama. Acabou, velho. É isso. Aí quando der amanhã eu faço o skip dessa ordem aqui. Amanhã não. Daqui 37 minutos eu já posso fazer o skip. E chega. Entendeu? É isso. Essa que é a parada. Agora, no começo, começo do mês, começo da season, eu tava entregando quase tudo. Só quando eu via que tava muito caro, muito esticado, aí eu não entregava. Mas eu tava entregando quase tudo pra poder craftar as NFT. E eu já tenho as três. Da temporada tá tudo aqui na minha land. Então agora eu tô de boa. Ó, tem o crabzinho aqui. Qual mais foi dessa temporada? A Nana. Esse bagulhinho aqui. E a outra é essa aqui, ó. Do lado da plaquinha. Tem até um cogumelo pra colher ali. E já era. Tô com as NFT aí de boa. Entendeu? Ó, o game over. Mano, eu tava pensando em começar um canal sobre jogos NFT tipo Sunflower, Rollercoin, novos projetos. Não pensa não, mano. Começa. Pensa não. Tempo que você tá pensando, você já tinha postado uns três vídeos. Esse ticket bucks é muito difícil conseguir, sim. Quem é free? Quando eu comecei no Sunflower, eu comprei um packzinho de 20, mano. Custou 3 dólares. Mas o pack de 20 pra iniciante, nossa, durou meses pra mim. Durou muito tempo. Já sim, o Marcos falou. Já percebeu que o SFL World mostra quanto tu vai ganhar de bônus de recurso? Já, mano. Já, vixi. Às vezes eu fuço o SFL World o dia inteiro. A Daniela falou. Mas às vezes em um mês consegue as 865 escamas e consegue craftar o último NFT da temporada. É, sei não, hein. Depende do quanto você vai fazer de entrega. Precisa de muito recurso. Se você ficar fazendo as entregas e depois não conseguir as escamas pra craftar a última NFT, você gastou a escama à toa. Não vale a pena pro iniciante ficar participando da temporada. Deixa pra próxima. Vai juntando recursos, juntando recursos. Aí na próxima temporada você já tá mais preparado. Ó, o Felipe. Essa temporada ele conseguiu craftar todos os NFTs. E teve que sacrificar alguns recursos. É, é o jeito. Não tem o que fazer. Eu craftei também alguns decorativos. Eu craftei uma lança. E roupa. Ó, a Daniela falou que ela fez a primeira NFT. Que a primeira... Que ela fez uma NFT. A primeira não deu tempo. A segunda ela fez. E a terceira ela tá quase conseguindo com 40 dias de jogo. Aí sim, hein. A Jess falou que tem 200 e poucas escamas. Compensa tentar pegar algo? Ah, Jess. Sua land tá num tamanho já meio que considerável. Aí não sei, velho. Se por acaso você conseguir fazer a última NFT. Talvez valha a pena. Entendeu? Mas aí tem que ver o quanto de escamas você tá fazendo por semana. Se vai dar tempo de você fazer 800 até o fim do mês. Mas acho que você consegue pegar essa última NFT. Mas aí tem que ver também, né. Se você vai tá na pegada. Dos recursos. Precisa de muita coisa. Entendeu? O Aristóteles perguntou. Você não vai tentar pegar o leilão com escama marinho? Ou não vale a pena? Pra mim, nesse momento não vai valer a pena. Porque eu não vou conseguir escama o suficiente. Então, nem vale a pena eu tentar. Agora, se eu tivesse desde o começo da temporada juntando escama. Eu vou poder pegar um leilão top. Aí sim, valeria a pena. Mas eu não fiz isso. Então, nem vou esquentar a cabeça. Eu foquei nas NFT da temporada. Não nas NFT de leilão. Então, são estratégias, né. Várias estratégias. Ó, o Ricardo falou. Por exemplo, eu ainda não craftei nenhuma NFT. Porque eu estou focado em SFL. Será que sou o iniciante? Sim. Se você tá focado só no token do game. É porque você ainda não entendeu qualquer aparada. Quanto mais NFTs você tiver. Mais SFL você vai ganhar. O meu foco aqui são as NFTs. Não o SFL. Não o SFL.